Não deixa pé nenhum com os loucos, só nessa festa são muitas minas, muita chama no Naguilê, dominou. Não deixa pé nenhum com os loucos, só nessa festa são muitas minas, muita chama no Naguilê, dominou. Piquinição, monstrão, atividade máxima, sendo transmitido ao vivo do pico do Jaraguá. Das câmeras do poste pra TV, sobe o vidro fumê, use capacete. O aviso é pra desligar, sem GPS para calcular, celular pra rastrear. No posto o ponteiro tem que parar, o preço da gasolina é o Drácula. Enquanto casgata na praça da fumaça lá, capa de revista quer causar, eu vou assim. Elas sabem muito bem porque eu vim, curtindo charrinho, rumo a noite sem fim. Quer ter fé, cruel, coquetel com cubo de gelo, marroquino se acende com isqueiro. Curte as festas loucas, esse DJ só toca as pancadas, as gostosas tiram a roupa, essa é a parada. Não deixa pé nenhum com os loucos, só nessa festa são muitas minas, muita chama no Naguilê, dominou. Dominou, não deixa pé nenhum com os loucos, só nessa festa são muitas minas, muita chama no Naguilê, dominou. Isso não é uma miragem, Sandrão cê não tá chapando, várias minas, vários uísques, vários manos. Brinque batizado, cê fica ligado, aquela mina tá estragada ali do lado. Os moscas grudam na teia, de aranha, tem uma faca escondida, no Santana. Pra ganhar dinheiro os loucos usam o cérebro, inquérito, bom arquiteto merece honra, mérito. Pra achar o tesouro, uma padamina, maçarico, o brilhante que combina. Estendem pra você passar tapete vermelho, uma cartola sem coelho, labirinto de espelho. Gangsters amam gastar dinheiro, não tem hora pra chegar sem tu rei, vai. Uma língua solta leva pro bueiro, embaraça o novelo, é um pesadelo. Rouba a brisa, não deixa passar, joga a ferrugem, parme e ferrar. É, sua honra, eu sei que você quer, precisa, vai buscar, no inferno até a pé. Não deixa pé nenhum com os loucos, só nessa festa são muitas minas, muita chama no Naguilê. Dominou, é, não deixa pé nenhum com os loucos, só nessa festa são muitas minas, muita chama no Naguilê. Dominou, é.